O show dos motos está de volta Tivemos uma pequena interrupção no outro da câmera A bateria acabou, mas aqui continua o show Continua a gravação Lá vai Eduardo Eduardo joga em Pedro Carvalho Cabeçada do Jorge Henrique Mas a bola é do Wendel, Wendel ganha E lá vai o Rodrigo Carrara, Gilson Ricardo contra o Ramon na marcação O Ramon tenta E o Ramon, ai meu Deus O Gilson Ricardo ganhou Cruzou Francisco, segurou O Rodrigo Carrara não se conforma Que o Francisco está defendendo Está segurando tudo E lá vai o Pedro Carvalho E Gabriel está 2 a 1, Porto Gabriel na ponta direita Passou pelo Jorge Henrique e Fabinho contra o Vitor O Fabinho vai correndo Vitor na marcação Mas saiu com Saiu o tiro de meta O Fabinho não veio Tiro de meta Sobrou para o Vitor O Vitor chutou para a frente Cabeçada de Robert Gabriel, Eduardo Robert, o Henrique fez o gol O segundo do Porto Contra o Bruno Carlos Alborguete Reclamou para a marcação da volta Bola do time do Porto Pedro Carvalho só jogando Robert já cobrou Deixou do Pedro Carvalho Robert, Eduardo Fabinho contra o Vitor Deu falta do Fabinho no Vitor O Fabinho O Fabinho não se conformou O Vitor fez a cobrança Joga no João Então Wendel Wendel deixa no Jorge Henrique Né, Jorge Henrique carrega Joga no Bruno Luiz Carlos Alborguete Pedro Carvalho Ganhou dele Bola do Porto Bruno Luiz Carlos Alborguete Tocou por último E o Pedro Carvalho só jogando E o Fabinho O Zé tem o Fabinho Essa briga Essa briga Pior que o Mike Tyson e o Evander Holyfield É briga Pior que o Anderson Silva E o Vitor Belfort É briga séria É briga de cachorro grande O Pauta do Zeca Tá aí o Márcio Márcio Branco passando aí Grande Márcio Grande Márcio Tá certo, parabéns Márcio Parabéns Grande Márcio Um abraço aí Márcio Grande Márcio Branco Terceiro lugar No Campeonato Aqui do Marista Venceu o Manchester City Na decisão por pênaltis Tá aí Zeca Jogou no João João Mandou em cima do Eduardo Bora pro João É briga séria É briga séria João só jogando Wendel Contra o Robert Olha aí Olha aí o Sebastião Eduardo fez a O juiz Sacatou o aparelho Para o Eduardo Eduardo Ele Acabou fazendo a falta Dois para o Porto Um para o Roma Vamos ver Só Deus é que sabe O que vai acontecer É briga histórica Na final Jogo histórico Falta vai ser cobrada Pelo Wendel O juiz autoriza Wendel vai ter o levantamento Da área Tiro de meta Foi de trivela Boa subiu É tiro de meta O Francisco vai sair jogando Tiro de meta já cobrado Pelo Francisco Jorge Henrique atrasou Para o Fabiano O Fabiano vai sair jogando Olha a jogada Ô meu Deus do céu Zeca Olha a jogada Sebastião Lançamento do Jorge Henrique Para o Sebastião A bola saiu O time do Cobreloa Os caras que estão Do lado de fora Principalmente o pessoal Do Cobreloa Está provocando O time do Porto Wagner Cobre lateral Wagner Está 2x1 para o Porto Wagner joga no Robert Wagner de novo Agora o Wagner joga no Ramon Ramon Chudra para frente Bernardo Bernardo O que aconteceu O Iago O Gilson O que é isso Ele deu o cartão O que é isso Ele deu falta do Bernardo O que ele deu Ele deu falta do Bernardo No Iago O João saiu Olha a jogada Entrou o Iago O Iago estava na reserva Entrou no lugar do João Ele deu o cartão Ele deu o cartão para o Bernardo Eu não entendi nada Eu não entendi o que aconteceu O Vitor está brigando Vai 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 Rodrigo Carrera Gilson Ricardo Meu Deus do céu Vai 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 Vamos lá O Bernardo Lança o Robert Está o nervosismo O nervosismo Toma conta dos dois times Falta do Wendel O Wendel O Wendel Acho que já tem cartão amarelo O Wendel fez a falta O Wendel fez a falta Ele já tem cartão azul Para o Wendel O Wendel recebe cartão azul Fez a falta Saiu o Wendel Entrou o Elinho Dias No time do Roma Falta cobrada pelo Bernardo Jogou no Eduardo Eduardo Tiro de meta Tiro de meta para o time do Roma Eduardo chutou direto Mas a bola foi pela linha de fundo Porto vencendo 2x1 O tempo está passando Jorge Henrique Bruno Luiz Carlos Alborguete Robert fez a falta Em cima do Bruno Luiz Carlos Alborguete Zeca vai sair jogando É briga de cachorro grande É briga de gigantes Os dois gigantes do campeonato Estão disputando o título Os que chegaram lá O Eduardo pediu para sair Entrou o Rodol O Zeca sai jogando O Zeca chuta em cima do Gabriel Vitor rebateu Jogou do Bruno Luiz Carlos Alborguete Olha o Bruno Luiz Carlos Alborguete Zeca chuta Abra o gol O tocou em cima do Gilson Ricardo O tocou em cima do Rodrigo Carrara Que cabeceou Mas foi pra fora Tiro de meta Para o time do Porto Francisco vai sair jogando 2x1 Porto Está passando na metade Do segundo tempo já Fabinho contra o Jorge Henrique Jorge Henrique joga no Vitor 2x1 Roma corre atrás do empate O Porto segura o resultado Tenta ampliá-lo Depende da sorte Olha aí Bruno Luiz Carlos Alborguete Vamos ver o que vai acontecer aí Iago Olha o perigo Mandou para o gol Tiro de meta para o Porto Desmiou Tiro de meta O Iago Iago foi per play Gentilmente entregou a bola Para o Francisco Cobral Tiro de meta Para o Porto Vai que Vai cobrar Tiro de meta Francisco 2x1 para o Porto Zeca cabeceou Olha a jogada Gilson Ricardo Contra o Robert E ele Opa Os dois O Gilson Ricardo Tomou do Robert O Bruno Luiz Carlos Alborguete Correu sozinho Mas ele marcou pauta Ele marcou pauta do Robert Em cima do Bruno Luiz Carlos Alborguete Maricou pauta do time do Roma Tá difícil O jogo É um jogo histórico Elinho Dias Rodrigo Carrara Em cima do Bernardo Bernardo Em cima do Bernardo Meu Deus do céu Segue o jogo Olha o perigo Lá vai o Fabinho Contra o Zeca Olha o Fabinho Fabinho contra o Zeca Chutou em cima do Zeca Sobrou para o Gabriel Sobrou para o Gabriel Contra o Jorge Henrique Fabinho Sebastião em cima Contra o Fabinho Sebastião toca por último Joga no ventilador E a bola do time do Porto Olha a jogada Pedro Carvalho Gabriel Pedro Carvalho Contra o Bruno Luiz Carlos Alborguete Falta do Pedro Carvalho Em cima do Bruno Luiz Carlos Alborguete 2x1 para o time do Porto Lá vai o Bruno Luiz Carlos Alborguete Já fez a cobrança Vitor Vitor pela lateral direita Olha o Vitor Carregou Rodrigo Carrara Gilson Ricardo E a bola do Gabriel Bruno Luiz Carlos Alborguete Contra o Ramon E o Francisco Segura Vamos para Mais um break comercial Mais um break comercial E voltamos em seguida Com a continuidade do Chão de Artistas Mais um break comercial Vamos para Obrigado.